Carlão, mestre, qual a sua visão sobre o conflito do STF com o governo? Essa situação pode trazer insegurança jurídica, causar algum prejuízo para o nosso cenário econômico? Olha, nunca é positivo instabilidade entre os poderes da República. Então, assim, a ideia de ter belicosidade entre legislativo, judiciário e executivo não é algo positivo. Alguns componentes ali que ainda representam a Força Militar Brasileira metendo o bedelho, não acho que é algo que é positivo, mas a gente já viu algumas vezes isso acontecer. Em todas as anteriores, eventualmente, tem um movimento de colocar panos quentes, de aliviar a tensão, mas acho que, em parte, isso daí acaba sendo visto pelo grupo da situação ali do executivo como algo que inflama a base eleitoral dele. Então, isso aí acaba sendo um movimento que, politicamente, eles veem como positivo. Não vejo ali o... Por exemplo, o Barroso já não respondeu a questão colocada por alguns militares que fazem parte do governo, chamando a fala dele numa palestra para uma faculdade na Alemanha de extremamente ofensivo e tal, ele já não respondeu. Então, assim, não é positivo, não é algo que eu vejo como interessante. Acho que, nesse momento, aquilo ali é marginal, porque eu não vejo aquilo ali sendo levado ao extremo. Bravata e blá, 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 e fala forte, a gente viu no 7 de setembro, depois disso algumas vezes, viu antes disso. Então, assim, a fala toda, a bravata toda sempre tem. A questão é o quanto aquilo ali tem de viabilidade de ser levado à frente. Nesse momento, eu não vejo interesse de nenhum dos envolvidos de inflamar mais ainda aquilo ali. A gente vê um pedaço do Legislativo querendo fazer um movimento ali em prol do Daniel Silveira, o que eles chamam de BBB, ou bala, bíblia e boi, que seria o agro, a galera mais vinculada a armamentismo, e o pessoal de... Ai, como é que chama? Bom, um delta ali religioso, acho que é específico com relação... Agora me fugiu. Mas, assim, de qualquer forma, aquilo ali eles estão estimando, e aí eu acho que a estimativa é um pouco forte, mas 100 deputados fazendo aquele movimento, é um pouco menos de um quinto da Câmara. Mais do que isso, a gente tem ali o Rodrigo Bacheco, presidente do Senado, não querendo muito meter a mão. Então, o presidente da Câmara dizendo que aparentemente meio que foi ameaçado pelo STF de cortar as emendas secretas do relator e por aí vai. Então, assim, vejo algum nível de belicosidade, que obviamente não é positivo para o cenário em geral, esse tipo de insegurança nunca gera um resultado dos mais interessantes, é sempre desnecessário e traz-se insegurança para o cenário geral da relação entre os seus poderes, mas como a gente tem um histórico desse tipo de acontecer, inclusive com mais força, a gente viu, por exemplo, o Bolsonaro falar do Alexandre Moraes em cima daquele trio elétrico, aquele caminhão, durante o 7 de setembro, de uma forma consideravelmente mais brusca do que está sendo feito, mais agressiva do que está sendo feito agora. Então, assim, eu não sei se tem interesse de nenhum deles de levar isso à frente, tá? A ideia toda de ficar questionando o tempo todo o sistema eleitoral brasileiro é volta a reforçar, é a venda de uma narrativa ali tentando garantir se eu ganhar a eleição, eu ganhei a eleição, se eu perder a eleição, foi roubada. A gente viu isso do outro lado também com a questão do golpe com relação a Dilma. Então, assim, volta a reforçar, não acho que seja algo que venha a dar em um grande resultado, uma grande alteração na democracia brasileira, mas que a tensão nunca ajuda, nunca ajuda, certo? Você acaba, inclusive, causando um pouco de receio nos profissionais de investimento que estão envolvidos aqui no Brasil e que não têm um conhecimento tão grande desse funcionamento que tem sido nos últimos 3, 4 anos, entre executivo, judiciário e legislativo. Então, assim, sim, é um ponto negativo, mas eu não vejo como algo que vá ser levado à frente a ponto de afetar a economia brasileira. Acho que é mais uma questão tensionada momentânea que, eventualmente, terá ali panos quentes jogados e um deixa disso, a turma deixa disso vindo abafar o negócio. Então, não vejo como nenhum efeito mais agressivo.